Qual a relação entre estas bolinhas e estes solados de chinelo? Elas são a matéria-prima desse calçado. O material foi derretido nesta máquina e saiu pronto na forma. É um exemplo do que a FIMEC propõe neste ano. Inovação, tecnologia e sustentabilidade. O foco da nossa empresa é trabalhar com produtos sustentáveis. Nós estamos no segundo ano consecutivo nesta feira, lançando produtos com apelos ecológicos, onde traz a sustentabilidade, onde traz fontes renováveis para o calçado brasileiro. E este ano, como não podia ser diferente, trouxemos uma evolução do que nós lançamos no ano passado. O público-alvo não é o consumidor final. A FIMEC é um grande ponto de encontro de todos que trabalham no setor coureiro calçadista. São três dias de negócios e troca de conhecimento. A gente encontra novidades nos corredores, inclusive. Não é só os estandes. A indústria do coure e do calçado vive dentro da FIMEC. E a FIMEC 2024 está assim, está grande. Com foco muito em sustentabilidade, que já não é nem um foco opcional, é uma obrigatoriedade, né? Até porque não é só reuso de material, que a gente fala em sustentabilidade. É economizar energia, fazer os produtos com menos energia, fazer de forma mais eficiente, usar tecnologias e máquinas que possam reduzir tempo, consumo de material. Isso tudo também é sustentabilidade. Segundo os organizadores, é a única feira do mundo que reúne toda a operação do setor em um mesmo local, da produção à logística de distribuição e entrega. Este é um dos locais que mais atraem os visitantes. É a fábrica Conceito, uma pequena demonstração de todo o processo que ocorre em uma indústria de calçados. Por aqui, sempre tem curiosos. Nesta edição, a expectativa é receber mais de 20 mil pessoas de mais de 30 países e 25 estados brasileiros. Além de visitantes internacionais, a FIMEC 2024 também terá expositores estrangeiros. São mais de 400 indústrias de todo o Brasil e também da China, Japão, Argentina, Itália, França, Alemanha, Inglaterra e Peru. A FIMEC segue até quinta-feira nos pavilhões da FENAC. A FIMEC.